Salve aí galera, empresa está fácil, uma oportunidade aqui hoje, estou num palio e vou estar mostrando aí para vocês, até aproveitando a oportunidade, uma dúvida que surgiu do meu amigo Isaac aí, ele foi fazer a substituição de uma central de trava elétrica original da Fiat, esse carro, ela é inserida na própria caixa de fusível e a saída dela é nessa tomada azul aqui e ele estava encontrando um pouco de dificuldade para fazer o teste, para saber se os motores que tinham queimado ou se era a central que ela estava rebatendo, nós já temos os vídeos aí de localização da centralina de trava elétrica no palio, um modelo que tem o relé maior, amarelo, na outra caixa de fusível, temos aquela que fica abaixo aqui da coluna do volante e esse modelo aqui, esse aqui é um palio 2002, pela caixa de fusível aqui, você vê os relés são, os fusíveis são mini fusíveis, então esse aqui tem o sistema embutido, então para você estar fazendo o teste, você vai estar desconectando essa tomada, identificar os fios de motor, para que não venha fechar curto, aqui já está instalado, não fui eu que fiz a instalação, mas estou aproveitando para estar compartilhando com vocês, aqui ó, já foi instalado uma central TR-110 da POS, você pode usar qualquer outra central aí de trava elétrica e para você estar testando, para saber se o problema realmente é na caixa de fusível, né, no caso a parte da centralina de trava elétrica ou nos motores das travas elétricas, você vai fazer os testes, desconecte a tomada, identifique os fios de motor e você vai fazer a ligação direta, né, um positivo e um negativo, para ver se ela vai trancar, inverte esse positivo e esse negativo para ver se elas vão destrancar, se as travas funcionar normalmente, você fazendo esse teste direto aqui, então vai estar constatado que o problema é na central de trava elétrica e se, mesmo andando pulso aqui direto, né, reversão de corrente, negativo e positivo, inverteu, negativo e positivo, elas não trancar e destrancar, aí possivelmente pode ser os motores das travas elétricas que estão queimados, aí você vai ter que fazer o rastreamento e para a substituição, você vai fazer aqui ó, como eu, no comentário lá, eu passei para ele, ele estava com esse problema por isso, porque ele apenas descascou os fios aqui e emendou, mas você não pode fazer isso, porque ao reconectar aqui a tomada, esses fios vão estar em repouso negativo, mesmo ela estando com defeito, ela continua mandando negativo, então se você só emendar os fios branco e amarelo aqui da central nele, sem romper os fios como foi feito aqui, a hora que vem positivo, minha reversão de corrente aqui nos fios, vai fechar curto com os fios originais, então você rompa os fios que vai ficar para o lado da tomada e os que vão, aqui ó, ele vai distribuir para as quatro portas, você ligando aqui, já está indo nos quatro motores e os fios de negativo de pulso, tranca e destranca, no caso aqui ó, vermelho com amarelo e vermelho com preto, você pode vir aqui ó, como eu falei para ele, na coluna de porta esquerda, identifique, né, quais são os negativos da microchave aqui da trava elétrica, né, dando o comando de tranca e destranca, ele vai passar um pulso negativo para trancar, você ligar o vermelho com amarelo, pulso para destrancar, no vermelho com preto, que aí vai ficar funcionando tanto pela chave, e caso tenha alarme instalado também, você vai estar ligando também junto aos pulso de trava e destrava negativo, um fio preto negativo, um fio vermelho positivo e os dois fios de motor, aí você faz a ligação, se ficar invertido, você inverta os fios, então, é esse teste aí que você vai estar fazendo para estar identificando aí, essa caixa, inclusive, é muito comum, ela dá um problema interno aí, apenas na parte de central de trava elétrica, né, acoplado muitas coisas a ela, então, para você isolar apenas os fios de motor, liga aos outros que vão distribuir para as quatro portas e depois reconecta aí a tomada novamente, normalmente, né, as outras funções aí vão continuar normalmente, vai estar isolando aí a parte de central de trava elétrica e vai estar dando para instalar um aí por fora perfeitamente, então, espero que tenha dado para ficar esclarecido aí, com isso a gente completa também os três vídeos aí que a gente tem de localização aí de central de trava elétrica original da Fiat. Espero que vocês tenham gostado aí da dica, se foi importante aí para vocês, se vocês curtiu, curta o vídeo aí para a gente, para ajudar o nosso canal a estar sempre crescendo, se não é inscrito no canal, convido vocês a se inscrever e com isso a gente ir crescendo junto aí e compartilhando as informações aí. Valeu, galera, um forte abraço a todos, se pintou dúvida, deixa aí no comentário e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho